Eu me chamo Rosemary Maier, moro Irati, e meus testemunhos são vários, muitos, mas eu vou só falar dois, porque sempre a gente está recebendo graça, sempre. A primeira graça que eu recebi já faz 20 anos, então eu nunca consegui chegar aqui para me testemunhar, hoje eu consegui, que meu marido era alcoólatra, ele bebia dia-noite, então nós sofri muito, eu e meus filhos, e aí tanto eu rezar e pedir a Deus, ele deixou de ser alcoólatra, largou, faz mais de 20 anos, e agora de pouco tempo meu filho começou a beber, e eu comecei a rezar e pedir a Deus também, meu filho também largou de beber, não toma mais nada, então essa é uma das duas que mais me marcou, mas são várias, evangelizar é preciso.